E olha só, o motorista fica ferido depois de bater o caminhão na traseira de outro caminhão, na BR-153, perto do estádio Serra Dourada. O Douglas Fernandes conta pra gente. Parece que foi um negócio meio sério, opa, agora tá chovendo, hein? Foi um negócio meio sério, né, Douglas? Não foi uma batida qualquer. Boa noite pra você. Boa noite, Magno. Boa noite, Nayara. Boa noite, novamente, pro pessoal de casa. Exatamente, só que a Polícia Rodoviária Federal ainda não conseguiu identificar as causas desse acidente. Porque o motorista que provocou o acidente, ele vinha atrás do outro veículo, com a outra carreta, aqui nesse trecho da BR-153, que fica bem próximo também, bem abaixo da passarela que dá acesso ao passo municipal. A gente não sabe se ele dormiu ao volante, se ele estaria bêbado ou estaria com sono. Só isso, só depois do atendimento médico, é que a polícia vai poder dizer o que realmente aconteceu. Nesse momento, como você disse, chove bastante aqui nesse trecho da BR-153. E também, nesse momento, acaba de chegar um guicho específico pra poder conseguir retirar este caminhão, né, que é um caminhão baú, que é o caminhão que provocou o acidente, porque o outro já tinha sido liberado, não sofreu nenhum dano, e ele agora vai ser retirado, neste momento, pra liberar todo o trecho da BR-153, que a gente sabe que esse trecho aqui, você conhece muito bem, Magno, é muito movimentado, inclusive fica bastante lento, porque logo à frente, nós temos o viaduto que dá acesso ao Jardim Goiás e também a AGO-020. Então, pra lá, da onde nós estamos mostrando aí, o drone tá até subindo aqui, pra gente mostrar o longo congestionamento na BR-153, de quem vem sentido Goiânia para a aparecida de Goiânia. A boa informação é de que o motorista, apesar do susto, ele ficou até preso ali na cabine do caminhão, foi socorrido consciente e, aparentemente, com ferimentos leves. Magno, Nayara.